Discutir grandes telescópios e entender a sua importância nacional e internacional. Esse foi o objetivo do colóquio que reuniu em setembro estudantes e pesquisadores no evento do Instituto de Física da Unicamp. Nosso objetivo é que os alunos como os professores tenham a visão mais ampla da física que é realizada no Brasil e tenham contato com pesquisadores de outras instituições. Nesse sentido, o Instituto tem se empenhado para trazer profissionais de renome, como o professor Marcos Dias, presidente da Sociedade Astronômica Brasileira. O professor destaca a importância do Brasil no cenário mundial de grandes telescópios. A astronomia brasileira tem crescido muito nos últimos anos, tem crescido rapidamente, tem crescido de uma forma difusa no país, o que é muito bom. Se faz astronomia em uma grande quantidade de instituições no país atualmente. E essa astronomia é reconhecida mundialmente pela sua qualidade e pela capacidade de pesquisa. Nós temos a perspectiva de participar de projetos de grandes telescópios no futuro. Nós temos a tramitação da adesão brasileira ao ESO e dentro dessa tramitação estaria incluído o telescópio extremamente grande, o LT, Extreme Large Telescope, vai ter 39,3 metros, vai ser o maior telescópio gigante e o Brasil pode participar desse projeto. A estudante Mônica Nunes, da pós-graduação do Instituto de Física, explicou como o colóquio se relacionava com sua área de pesquisa. Visto que eu sou da área de trabalho com raios cósmicos, estudos e tenho várias questões em aberto a respeito de astrofísica e tudo mais, esse colóquio pode ser bastante interessante para a minha área. Até mesmo que eu não trabalhe diretamente com telescópios de grande abertura, tudo, isso sempre vai trazer alguma informação útil para mim. Mas, quem pensa que o colóquio da pós-graduação reuniu só pesquisadores, se engana. João, do primeiro ano do ensino médio, estava presente no evento e veio a convite do professor de sua iniciação científica júnior. Eu estou junto com a parceria do Unicamp Rio Branco no Instituto de Física de Ótica. Eu sou muito interessado em negócios de ótica, ciência, eu gosto bastante de astros também, gosto de tudo envolvido com a ciência e com os astros, física em geral. Estou vendo que tem umas coisas interessantes, ele está falando de estrelas anãs, dos esteliscópios, eu estou achando muito legal. Conhecendo o professor Marcos, o currículo dele, quando a gente soube que ele viria, a ideia de trazer esses alunos para conhecer também um pouco do ambiente acadêmico. O que se faz no laboratório, eles já estão percebendo o tipo de estrutura da universidade, desde o almoço até a biblioteca e até os colóquios. Então, ver que é onde se faz pesquisa, também se estuda, estuda, ensina-se os três eixos ao mesmo tempo. Legenda Adriana Zanotto